Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV, também para a PTN em Coruja no dia de hoje. Hoje que é dia 1º de setembro, dia do coelho, dia do avestruz e também o dia do burro. E o gado tá uma festa aí. Deu aqui um vídeo fora. Deu agora no Rio de Janeiro aí com a 5151. Aí, meu grande amigo Tim Paiva que gosta da 5151, aí está. E na esquerda da tela aí você vai ficar aí com o telefone aí da minha amiga Uísla e também da minha amiga Nayara aí da Banca Brasil. E a gente perguntando nos comentários aí qual que era a banca que fazia o Duque de Dezena na esquerda e na meia direita. Então é só ligar aí ou para Nayara ou para o Uísla que faz aí o Duque de Dezena na esquerda e na meia direita. Beleza? Também eu tô com um palpite no veado e vou te falar, hein. Tô jogando essa danadinha desde cedo. E ela virou aqui, ó. 958598. E agora virou para 859, mas não veio a 895. Vou passar esse veado aí com a 895. 052 do galo. Já falei, né? 452 do galo. 944 do cavalo. 949 do galo. 572 do porco. 984 aí do touro. 603 aí do avestruz. Ou 360 do jacaré, né? 673 do pavão. 237 do coelho. 937 do coelhão. 655 do gato. 35... Aliás, 385 do tigre. 766 do macaco. 677 aí do peru. 844 do cavalo. 245 aí do elefante. 115 da borboleta. 522 da cabritinha. 171 do porco. É, a cruzeta infelizmente não deu nada. Principalmente agora, né? Porque muita dobra. Aí a cruzeta é o seguinte. Se dobrar, lascou. Não é isso? Vamos ganhar esse veado aqui com a 895. E 701. Aí do avestruz. Essa viradinha também. Quando começa aqui, ó. É boa. Galo joguado, hein? O assassino. Então, ó. De acordo aí com os resultados. 01 do avestruz. 15 da borboleta. 95 do veado. 00 da vaca. 20 do cachorrão. Então, ó. Avestruz, borboleta, veado, vaca e cachorro. E essas daí são as centenas. E na esquerda da tela aí, você fica aí com os dois telefones, então, da UISVA e também da Nayara aí da Banca Brasil. Beleza? Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E das milhar, 7701 do avestruz. 3315 da borboleta. 8895 aí do veado. 0300 aí da vaca. E 28 ou 20 aí do cachorro. Eu acho que esse veado aí tá o melhor de todos. Vou nele com pressão agora. E pedi a vocês aí também pra dar uma forcinha aí à minha amiga Aninha Loyola. Vai estar nos comentários aí pra vocês entrarem lá no canalzinho dela. Vai se inscrever no canal dela, que ela tá com um pouquinho inscrito. Então vamos dar uma força aí a mais um integrante aí da comunidade zoológica. Minha grande amiga Aninha Loyola. Valeu? Forte abraço a todos aí e boa sorte! E aí E aí E aí Obrigado.